Bom dia turma do segundo ano C, nesta manhã maravilhosa de quarta-feira nós teremos a nossa aula de artes, exatamente, eu sei que vocês adoram a aula de artes, principalmente quando é aula prática, não é? Exatamente, hoje nós teremos aí o nosso conteúdo fantoches do folclore, exatamente, nós iremos confeccionar folclore, só que a nossa atividade de hoje será prática e escrita, certo? Mas antes a gente vai dar aquela revisada aí no conteúdo da aula passada, que desde já eu parabenizo vocês, porque eu recebi fotos lindas do porta-lápis, do dia do estudante que vocês fizeram, parabéns pelo capricho, pela criatividade, pela dedicação, nota 10, ok? E para quem ainda não fez, eu vou revisar as opções que a gente deu aqui para serem realizadas em casa, ok? Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje, nós iremos falar com Jesus, é, exatamente, e nós iremos falar com Jesus, cantando, pedindo a ele muitas bênçãos, né? Bênção de saúde, bênção de saúde, bênção de paz, bênção de amor, não é mesmo? Então vamos lá, cantar para Jesus? Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos Cada irmão que eu toco, bendito, serás Cada irmão que eu toco, bendito, serás Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos Eu andava muito triste, mas agora eu sou feliz Porque Cristo pegou minha vida e não quer mais soldar Porque Cristo pegou minha vida e não quer mais soldar Eu me sinto apaixonada, eu me sinto apaixonada por ti Eu andava muito triste, mas agora eu sou feliz Porque Cristo pegou minha vida e não quer mais soldar Porque Cristo pegou minha vida e não quer mais soldar Ok, meus amores Agora que a gente já falou com Jesus A gente vai dar aquela revisada aí no conteúdo passado Onde a gente propôs para que vocês fizessem aí um porta-lápis Para o dia do estudante, exatamente E a gente deu para vocês algumas sugestões A primeira delas foi essa aqui Onde para fazer esse porta-lápis Você teria que usar o rolinho de papel higiênico Pedaço de EVA para cobrir o rolinho de papel higiênico Utilizar cola, isopor E você iria decorar de acordo com seus critérios Certo? Então a primeira opção que a gente deu para vocês Foi essa aqui, para quem ainda não fez essa atividade Foi essa aqui, onde o rolinho de papel higiênico Ele foi colorido com tinta aguache Onde foi utilizado aqui elástico E EVA para fazer aqui os pentágonos Para enfeitar o porta-lápis A outra opção foi esse aqui Feito com tecido Ok? E a última que foi a que a gente escolheu para fazer Foi essa aqui Onde a gente cobriu com EVA Colocou aqui os enfeites E fez a parte de baixo Que foi esse aqui A gente modificou Algumas coisas Como eu falei A parte de enfeitar fica a seu critério Olha só Vou desse jeito aqui Certo? Mas vocês podem fazerem aí De acordo com o gosto de vocês Certo? Porque eu utilizei o EVA Toalha, né? Toalhado O EVA Glitter Usei aquilantejulas em formato de rosas, né? E utilizei para a base EVA de couro vermelho Então Esse foi a atividade passada E agora nós iremos adentrar Ao assunto da nossa aula de hoje Que é sobre fantoches do folclore Mas já que nós iremos fazer Fantoches do folclore É preciso saber o que é o folclore Então vamos lá Saber o que é o folclore Junto com a professora É um conjunto de tradições Conhecimentos e crenças Populares e expressos em provérbios, lendas ou canções Todos os conhecimentos do povo Todos os conhecimentos do povo conservados através do tempo Incluindo ainda hábitos, brincadeiras e enfeites São considerados folclore O folclore é tão importante Que desde 1965 Há um dia especial para ele Em nosso calendário 22 de agosto Dia que é comemorado O dia do folclore Então Podemos definir o folclore Como um conjunto de mitos Lendas que as pessoas passam de geração para geração Não é mesmo? Muitos nascem da pura imaginação das pessoas Principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil Muitas destas histórias Foram criadas para passar mensagens importantes Ou apenas para assustar as pessoas O folclore pode ser dividido em lendas e mitos Muitos deles deram origem a festas populares Que ocorrem pelos quatro cantos do país Ok? Agora a gente vai conhecer aqui As lendas Vamos lá? As lendas do folclore O que serão as lendas? As lendas são histórias contadas Por pessoas e transmitidas oralmente Através dos tempos Misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia As lendas procuraram da explicação a acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais Olha aí o significado das lendas Olha aí o significado das lendas Vamos lá Saci Pererê O Saci Pererê é representado por um menino negro que tem apenas uma perna Sempre com seu cachimbo e com um bobo vermelho que lhe dá poderes mágicos Vive apontando travessuras Vive apontando travessuras E se diverte muito com isso Adora espantando travessuras Adora espantar cabalos Queimar comida e acomodar pessoas com gargalhadas Eita que menino sapeca Esse menino se chama Saci Pererê Um personagem de uma das lendas mais conhecidas do nosso folclore brasileiro Então olha só Na nossa aula de hoje Nós iremos confeccionar personagens do folclore Eu trouxe aqui para vocês um dos personagens bem conhecidos O fantoche do Curupira Olha só o fantoche aqui do Curupira Trouxe aqui também o personagem da Vitória Régia Tá vendo aqui ó Um dos personagens da lenda da Vitória Régia Trouxe também ele Olha só O lobisomem Quem aí tem medo do lobisomem? Hein? Olha só O lobisomem é um dos personagens também Muito, muito É um dos personagens mais famosos aí das lendas, né? Do folclore O lobisomem Nós também temos aqui a mula sem cabeça Olha aqui a mula sem cabeça E finalmente ele Saci Pererê Ok? Então Eu fiz aqui o fantoche do Saci Pererê Da mula sem cabeça Do lobisomem Da Vitória Régia E do Curupira Olha só Então A gente tem aqui Esses personagens Do folclore brasileiro Olha só Olha como ficaram bonitos Agora a gente vai aprender A fazer Esses pantoches Ok? Para fazer esses pantoches Foi preciso Canudos Ó Esses canudos Que você Usa em um lanchonete Né? Para tomar suco Refrigerante Então Foi pego Canudos Também Eu utilizei Cartolina Olha só Utilizei pedaços De cartolina Ok? Professora Eu não tenho cartolina Eu tenho papel cartão Ótimo Professora Eu não tenho papel cartão Nem cartolina Mas eu tenho EVA Ok? O importante É você ter Alguma superfície Mais durinha Certo? Para colar A figura Do seu personagem Certo? Colar A figura Dos personagens Do folclão Ok? Então Ó Tem algumas figuras Impressas Ó Na cuca Do saci Ó Do curupira Então São várias Em imagens Né? Eu recortei Recortei E colei Aqui Ó Colei aqui Nessa superfície Aqui ela é mais durinha E ficou assim Ó Colei com cola de zopor E Ficou assim Mais durinha Bem durinha Aí eu fui Colei Aqui ó Aqui atrás Peguei os dois Canudos Professora Pode ser só um Pode Mas não tem a mesma Sustentação Que os dois Certo? Ó Ok? Aí eu colei Com a cola de zopor Mesmo Você pode colar Com durex Ou qualquer outra coisa Que você Achar mais viável Certo? Olha só Então Esses Foram os Pantoches Do folclore Né? Fazem parte Das lendas Do folclore Certo? Olha só Então agora Qual é a atividade De vocês? Vocês terão Que fazer Os fantoches De vocês E contar A lenda Exatamente Contar a lenda Dos personagens Do folclore Solicitados Na atividade Ok? Aí vocês Terão que mandar Um vídeo Certo? Com os personagens Do folclore E contando Ali a lenda Desse personagem Tá certo? Essa foi a nossa Atividade De artes De hoje Espero que vocês Tenham compreendido Né? A atividade E sobre o folclore E Qualquer dúvida Chama lá Na plataforma Chama lá No zap Que eu estarei À disposição Ok? Desde já Eu deixo Para vocês O meu abraço Virtual Bem carinhoso Não esqueçam Eu quero Essa atividade Feita No capricho Ok? Eu quero Esses pantochos De lindos E eu quero Essa contação Das lindas De cada Personagem Solicitado Na atividade Certo? É contada No capricho Então eu conto Com a dedicação E a colaboração De vocês Para a realização Desta atividade Desde já Eu deixo Para vocês O meu abraço Virtual Bem carinhoso E até A próxima Tchau